Olá, aqui, 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 aqui com esse, beleza, buenos dias, buenos dias, obrigado pela música, coral, muito bom a versão aí do nosso, do Pai Nosso, fantástico realmente, obrigado pela apresentação, pastor Batistote, nós jogamos bola juntos, verdade, eu não sou tão bom de bola como ele, viu, ele é um mestre, gente, joga bem mesmo, mas eu tento fazer o que eu posso, porque minhas pernas são tortas, eu tenho um problema, né, além de ser argentino, eu tenho perna torta, aí complica um pouco as coisas, mas, e vou para o campo de futebol, e os caras acham que é uma Copa do Mundo, a primeira vez que eu jogo com um argentino, minhas canelas ficam, meu irmão, é bravo, viu, mas, é benção estar aqui com vocês, muito bom, já desde sexta-feira, vários, Quantos de vocês já estão, desde sexta, sábado, domingo, aqui participando da semana, beleza, levanta sua mão esquerda, esquerda, tem que estar acordado, beleza, o restante está se incorporando aí, durante o dia de hoje, estaremos aí toda semana juntos, e realmente um privilégio, abrimos a palavra de Deus, conversarmos juntos, Deus tem preparado coisas fantásticas para nós, através da sua palavra, Eu vou dar continuidade àquilo que a gente conversou sexta-feira à noite, eu contei a mais bonita e linda história de amor de Oseias e Gomer, Vocês talvez lembram essa história fantástica, e eu vou dar continuidade, então vou abrir a Bíblia no livro de Oseias, se você está com a sua Bíblia, Algum dispositivo eletrônico, smartphone, o que for, mas Bíblia, abra aí Oseias, capítulo 11, todos os dias, e se você puder, traga a sua Bíblia, Porque todos os dias, quem vai falar aqui é Deus, através da sua palavra, e simplesmente eu vou tentar transmitir da melhor maneira possível, ok, Oseias 11, está no Antigo Testamento pessoal, viu, Oseias, Ezequiel, Daniel, Oseias, Oseias 11, eu vou ler três versos do livro de Oseias, O verso 1, o verso 3, e o verso 4, estão prontos, preparados, listos, já, Quando Israel era menino, quando Israel era criança, era menino, muchacho, pequeno, eu o amei, e do Egito jamei o meu filho, Verso 3, Todavia eu ensinei a andar a Efraim, Tomei os meus braços, Mas não atiniram, Não se ligaram que Eu os curava, Eu atraí eles, Com cordas humanas, veja que poesia, Com laços de amor, Fui para eles como quem alivia o chugo de sobre as suas queixadas, Que isso, pastor? Ah, depois eu te explico, E me inclinei Para dar-lhes De comer Feche seus olhos, mais uma vez vamos orar Pai querido, A tua palavra foi aberta E nós reconhecendo que há poder nela Pedimos a tua direção para poder compreendê-la Fala o nosso coração, Senhor, como fizeste durante esses dias Em nome de Jesus Amém A Bíblia está cheia, repleta de ilustrações Muitas Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor E nós somos o quê? As suas? Ovelhas Você é ovelha, sim ou não? Opa, ovelha muda, é? Sim ou não? Não, você é um ser humano Você sai pelos campos aqui Tem cheiro com ele É uma ilustração, é uma comparação A Bíblia está repleta de ilustrações bonitas Lindas E essa é bonita Jesus é o bom pastor Nós somos as suas ovelhas Mas a ilustração das ilustrações A ilustração por antomasia Estou no meio da camada Já o amei Ou seja, aqui está falando Deus para seu povo O livro de Seias retrata a história de Deus com seu povo Então começa dizendo assim Eu amava Israel ainda sendo um menino Tem outras versões bíblicas que diz assim Ainda sendo um embrião Ou seja, não tinha nascido E Deus já tinha um amor prévio por esse menino Por esse povo Pela existência disso aí Eu quero dizer para vocês todos aqui Deus amava você antes de você nascer Antes de você vir É o amor que tem um pai por seus filhos A maioria de vocês não tem filhos Não temos filhos, eu também não tenho filhos Mas aqui tem alguns que tem filhos Ou você teve algum irmão mais novo, mais velho Então você vai entender algumas coisas agora Quando uma família está esperando o seu filho Há uma expectativa importantíssima Especialmente com o primeiro Existe aí uma preocupação Uma certa ansiedade E como vai ser as coisas Que um menino, se vai ser menina Se vai ser homem, se vai ser mulher Se vai, vamos colocar tudo cor de rosa Cor azul Se vamos comprar isso As fraldas Um médico Toda uma preocupação Até o pai chega perto da barriga da mamãe Chega lá e fala Não sei, assim de um jeito Interessante Diz filho Como se tivesse um eco aí Mas está aí do lado Está ouvindo, né Filho Estamos te esperando Te amamos Nem sabem como é o rosto Nem sabem como vai ser Até os nomes já estão escolhidos Dizem filho Por exemplo Eu não tenho filhos Eu gostaria de ter Mas até os nomes já estão escolhidos Imagina Só para fazer um teste aqui com vocês Se for menino Gostaríamos de colocar o nome dele Luigi Luigi Campitelli Está aprovado? Mais ou menos? Não? Bota o dedão para baixo Está tudo bem Se você não gostar Ai, já está vendo Já tem uns quatro aqui Não, passou não dá Se for menino Vamos lá Se for menino Giovanna Juliana Campitelli Giovanna 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 Campitelli E a pasta Bambino E a pasta Capitelli Imagina Até nome já tem escolhido Então existe um amor prévio É que é assim O amor do pai já está em jogo Já existe um amor prévio Por você E antes de você nascer Ele já pensava em você Pensava no teu rosto Pensava na tua maneira de ser E alguns às vezes dizem assim Mas será mesmo? Alguns se olham para o espelho E dizem assim Mas meu Deus Por que o Senhor me fez desse jeito? Por que umas orelhas Desse tipo assim, Senhor? Às vezes eu me pergunto Por que o nariz tão grande? Será? Deve ser para ter um melhor olfato Para poder cheirar melhor as coisas Mas é do jeito que Deus me fez Que fez você É maravilhoso Você é criatura Do Deus do Universo Isso é maravilhoso E você poder chamar Ao Deus que criou todas as coisas Tão próximo de ser Ele é meu Pai Deus amava você Antes de vir a este mundo E o texto bíblico Continua dizendo No verso 3 Eu ensinei a andar A Efraim Ensinei a andar a meus filhos Em outras palavras Sabem? Aqui tem vários estudantes De teologia Tem uma matéria No teológico Que chama Soteriologia É o estudo da salvação Não é? Aqui Em uma frase Em uma Oceas resume tudo Quem te ensina A caminhar É o Pai Ponto final Dependência dele É interessante um pai Quando vai ensinar A caminhar Seus filhos Aí é toda uma expectativa Primeiro está Engatinhando Mas querendo dar Os primeiros passos O pai fica Às vezes Aí Uma distância Interessante E ele olha Para seu filho Lembrem Ele amava Esse filho Ama esse filho Antes de nascer E está toda a expectativa Ele quer ensinar As coisas Então coloca Uns dois metros Até a voz muda Do pai Quando vai ensinar A seu filho A caminhar Diz assim Vem com o papai Não sei Ainda não entendo Por não sou pai Mas eu imagino Esse amor É que lá Fora de casa Talvez o machão Lá o professor Aquela coisa Todo seriano Mas quando está Com o filho É o filho E ele está lá E ama E quer E quer que ele ande bem Que caminhe De um jeito correto Que ele possa Possa desfrutar De estar com seu pai Caminhando E aí vai Ele dá um primeiro passo Dá um segundo E aí o pai Que está pendente Na expectativa De que comece a andar Que comece a caminhar E que isso flua E ele possa perceber Agora está Olha ele está indo Está direitinho Está beleza Sabe o que O pai celestial O pai Que não está Simplesmente lá No céu Está presente Agora quando você Sai na rua Caminhando Esse O tempo todo Está olhando Para você Para ver se ele Pode te acompanhar É melhor por aqui Faça assim Mas Eu não sei você Mas parece que eu sou Meio cabeça dura Parece que eu gosto De andar caminhando E ir contra uma parede E dar contra a parede Pá A parede é dura Mas o pai já te falou Que a parede é dura Mas eu queria saber Eu queria experimentar Sabe um pai Quando ensina Um filho a caminhar Às vezes ele Aprende E é interessante Porque ele Sai pela Pela casa Disparado Ele já conhece As coisas E então Quando ele sai Pela casa Às vezes acontece Que Cai E quando Uma criança Cai dentro Da casa Dois momentos Primeiro Você escuta Pá Da cabeça Alguma coisa Depois um silêncio Dois Três segundos Um silêncio E depois É um grito Que sai aqui Dentro Com tanta força E você pode perceber Criança geralmente Grita E ela não está Olhando para baixo Assim Parece besteira O que estou falando Mas é assim A criança Levanta o olhar E começa com a cabeça Olhando para um lado Para o outro Gritando Gritando Jorando O que está fazendo Está chamando o pai Está dizendo Cadê 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 meu pai Porque ela sabe Quando grita Quando chama Quando clama Quando pede O pai chega perto Diz assim Ah meu filho O que foi E vai com seus braços E levanta Como diz aí no texto Na continuação Eu ensinei a caminhar A Efraim Eu Eu Tomei pelos braços E os levantei E o pai E o pai vai lá E pergunta assim E que foi filho Desculpa Essa minha tentativa De crianças E o filho vai lá E O dedo talvez foi E o pai vai lá E faz o que Ah Passou Ele precisava Isso Precisava Desses braços Que ele sabe Que quando ele chama O pai está pronto Para levantar Eu gosto Dessa dependência Inclusive Jesus fala Se nós fôssemos Dependentes Como crianças Mas a gente Parece que não Começa a vida adulta E até na vida cristã Entendemos que Temos uma adultez Ou uma madureza Assim por fora do comum E na verdade Esquecemos Da dependência De uma criança Com o pai Porque é assim Que me revela A bíblia E a sua palavra De como é Deus Parece que às vezes Colocamos a Deus Um Deus tão distante Eu não estou dizendo Que nós temos Um respeito Solene Pela pessoa De Deus Eu não estou falando disso Mas se eu enxergo Em todas as páginas Da Bíblia Um Deus próximo Um Deus que está pronto Para você Quando jorra E clama Pede Se levanta Com os braços poderosos Às vezes temos A figura De aquele Deus Parece que está pronto Para acusar seus filhos Eu lembro Quando eu era Criancinha Tive minha primeira bicicleta Você lembra Da tua primeira bicicleta? Vamos esquecer A minha Vermelha Bonitinha Cross Aí eu coloquei Rodinhas Para andar Para aprender A andar De bicicleta Porque Talvez você tenha Mais destreza Mas eu precisei Rodinhas Aí andava Com minha bicicleta Para todo Quanto lado Aí onde nasci Como falou o pastor Em Paraná Entre rios Sopranaense Aí À tarde Chama Um momento Assim Os pais Até meio que Obrigam seus filhos A dormir Siesta Dizem Não filho Você tem que dormir Siesta Tem que dormir Siesta Para crescer Para crescer Eu dormi Pouca siesta Gente Então Criança Quer brincar E agora Eu não sei Que deu Na minha cabeça Eu tirei Não sei Como fiz Tirei As duas rodinhas Da bicicleta Peguei a bicicleta Duas da tarde Um calor Infernal Aí E comecei A andar Por la rua De frente de casa Mas um detalhe Tinha uma ladeira Interessante Importante Ingrime Na frente de casa Gente Essa bicicleta Pegou uma velocidade E aí era Mas quando Cheguei no final Era eu Bicicleta Eu bicicleta Me ralei tudo Jogado lá no chão Os joelhos Aqui saindo sangue E sempre tem uma pessoa Geralmente Uma mulher Assim que Não está fazendo Nada da vida Na esquina Então está Pronta Para falar Alguma coisa E eu percebo Detrás das grades Uma mulher Que diz assim É Você é um menino Malcriado É Deus Que te castigou Imagina Deus Deus me castigou Ué Que Deus é esse Como se se alegrasse Que você está Raspando Andando no chão A Bíblia A Bíblia não me relata Isso aí Me diz que quando Adão e Eva Caem em pecado Quando eles Se afastam Na presença de Deus Que é isso aí Isso é pecado Se afastar E deixar de depender dele E agora Deus é que sai É ele Cadê vocês É Deus Que busca você É Deus Que o tempo todo Procura você É todos os dias Que Deus Diz assim É Acorda comigo Passa tempo Comigo Só um minutinho Tenho minhas coisas Já segundo plano O Deus do universo Que ama você Antes de você nascer O tempo todo Está na expectativa Parece um Deus Pedinte Às vezes eu enxergo Parece que um Deus Mendigando Amor de seus filhos Mas ele não se contenta Ele não se contenta Parece insaciável Porque seu amor É insaciável Por você Porque nunca Para de amar E quando você Cai Quando você Erra Quando você Falha Ele te levanta Com seus braços Poderosos Cura Tuas feridas Teus machucados E sempre Está pronto Para Te amar Te amar E te amar Antes de você Nascer Ele te ensina A caminhar E se eu aprendesse Isso Seria tão legal A vida Mas se eu cair Ele me levanta Com seus braços E diz no verso 4 Eu atraí Com cordas humanas Com laços De amor Que bonito Isso aí É muito lindo Isso É que Deus Nos atrai Com cordas humanas É verdade O pai Entende Que você Tem às vezes Até uma Ou busca Uma certa Independência Até ele respeita Teu espaço Todo momento Ele é fantástico Mas ele diz Fica ligadaço Comigo Eu por um tempo Não entendi Isso aqui Aí eu me lembro Que eu fui estudar Também num colégio Um internato Como esse aqui Se você acha Que estamos No meio do campo Lá era o meio Do campo mesmo A cidade O vilarejo Mais perto A 30 quilômetros Não tinha nada Ao redor E me deixaram Meus pais lá E meses depois Eles me ligaram Meu pai me liga Diz Filho Estamos indo Para te visitar É uma alegria Pega uma saudade Iba passando os meses Eu tinha 15 anos Aí eles foram E sexta-feira Nós fomos para O refeitório E quando a gente Estava saindo Do refeitório Meu pai me abraça E quando me abraça Na frente De toda a galera Eu pego a mão assim Não, que isso Já fica assim Como resistente Adolescente Tem essas coisas Meia doidas Aí meu pai Me olha Eu não posso esquecer Aquele olhar Olha para mim E diz Está certo filho Você tem O teu espaço O teu momento Aí eu sei Que eu feri O coração dele É meu pai Aí passou O final de semana E o domingo Já não aguantei mais E quando eles Já estavam saindo Eu falei Pai, me desculpa Eu fui muito tonto Bobo Como eu vou falar Isso para o senhor E aí ele me disse Assim Filho Você é meu filho Eu sempre te amei E sempre vou te amar E nada que você fizer Posso me entristecer Mas nada que você fizer Vai diminuir Meu amor por você Pronto Preciso falar Mas é isso Esse é nosso pai E agora entendo Quando ele diz Eu estendo cordas humanas Laços de amor Sabem que O cordão umbilical Nunca se corta Aqui tem pessoas Mais experientes Talvez tem filhos De 40 anos E eu posso perguntar Para eles E você vai Com certeza Confirmar Que o amor Por teu filho Talvez 50 anos Tem teu filho É igual Ou maior De quando ele Era um bebê Nunca para Esse cordão umbilical Não se corta Isso é uma questão Fisiológica Claro A pessoa se casa Começa uma nova família Mas é teu pai É tua mãe E talvez estou falando Para alguém Que diz assim Pastor Eu não nasci Num lar Com tudo isso aí Então compreenda Que o plano divino Para você É que esse pai Que é o verdadeiro pai Porque estamos emprestados Para nossos pais Terrenos É ele o verdadeiro pai Ele estende cordas humanas Laços de amor Diz assim Ei, ei Fica conectado Comigo Fica ligado Fica ligadaço Comigo Você quer se machucar Mas é questão tua Saiba Ouvir a minha voz Eu amo Poderosamente você Eu entendo Se você cair Eu vou te levantar Mas dependa mais de mim Estende cordas humanas Laços de amor Alivia a carga Diz assim Alivia a carga Aí eu era pastor No Maranhão Então meu pai Me liga Fazia quase um ano Que eu não via ele E diz Filho Estou indo para te visitar Poxa, alegria De ver meu pai De ver E mostrar para ele Onde estava trabalhando E meu pai Viaja Chega lá em São Luís E quando ele chega Eu vou buscar ele De ônibus Levo até o interior Que eu morava Aí ele entra Na nossa casa Olha para um lado Olha para o outro Diz Bonitinha a casa Eu sabia o que ele estava pensando Bem diferente Aonde meus pais E ele mora Mas eu estava tão feliz Que meu pai Estava lá E aí eu colocava meu pai Na garupa da moto Tinha uma moto Trinta e seis igrejas Para cuidar E aí saia Disparado naquela moto Se segura pai No meio das areias Eu estava tão feliz E lá E vamos batizar uma pessoa Vamos visitar outra E às vezes pegando jumento Eu gostava de correr Carreira de jumento Com os irmãos Olha irmão Iha Saia Eu me diverti Era uma aventura missionária Mas estava com meu pai Aí passamos uns dez dias Aí quando Ele já estava por Por voltar Diz assim Sentou e disse Olha Pensamos com tua mãe Que você não tem carro Para ir para os concílios Para essas coisas E eu sei como o início Do ministério Da vida E nós vamos te ajudar E vamos comprar um carro Para você Não Não Nada disso Sou um Até engrossavou Sou um homem adulto Não Ah não Já está Está bom Obrigado pai Ele diz Filho Eu sei como São as coisas Nós vamos te ajudar Com o carro Está bom Beleza Eu vou ouvir Muita insistência É que é assim Eu não estou falando aqui De uma questão material Estou dizendo Da Há uma ligação O pai Ele não Não deixa de ser pai Não estou falando De uma questão material mesmo Estou dizendo Essa preocupação Por isso que eles Tendem cordas humanas Laços de amor Vai lá Quero aliviar A tua carga Dizem mais Diz aí Eu que dou de comer Para meus filhos Esta é uma realidade Às vezes Meio louca Nos dias de hoje Mas na verdade É assim O pai que traz O pão para casa Meu irmão Traz o alimento Ai esse Deus Que Todos Os dias Trazem o alimento Para você Através da sua palavra Todos O dia Que eu entrevista Com você O Deus Do universo Não Agora não Não tenho tempo Vamos ver Então acorda mais cedo Meu filho Vai lá Busca na Bíblia Qual a orientação Qual a agenda Que o Senhor tem Para a minha vida Ele te dá De comer Todos os dias E faz De uma maneira Fantástica Me lembro que Você como jovem Sempre tem Algumas Decisões Às vezes Todos temos Decisões Equivocadas Eu me lembro Que às vezes Saia E chegava Muito tarde Uma vez Cheguei Umas três Da manhã Em casa E quando Entro Em casa Devagarzinho Eu vejo Que a luz Do quarto De meus pais Estava Às vezes Três da manhã E estava Entreaberta E aí Me deu Uma curiosidade Três da manhã E aí Quando Chego Perto E boto A cara Entre meio Da fenda Da porta Aí vejo Que minha mãe Estava Achoelhada E levanta A cabeça E olha Para mim Aí vem Um ser mansão E olha Para mim E diz Que bom Que você Voltou Para casa Filho Agachou a cabeça E continuou orando Quem mais precisava Diz a minha mãe Está orando Por mim Oh O sermão Poderoso Está se preocupando O tempo todo Onde será Que está meu filho Mas sabem Eu não li De maneira proposital O verso 2 Abra aí A sua bíblia O seu smartphone Só para a bíblia Só para a bíblia Tem cara Que até joga Joguinho Dentro da igreja Vou te falar Viu De lascar É Já vou falar Essa semana Sobre isso aí Mas calma Todo o tempo O seu tempo Capítulo 11 O verso 2 Eu não li Por uma razão Diz assim Quanto mais Eu os chamava Tanto mais Se iam Da minha presença Mais os chamava E mais se afastava Mais os chamava E mais se afastava Como é possível Que eu me afaste Do Deus do universo Ele me chama E eu não Como é possível Viver essa vida Sem ele Como é possível Ter alegrias Verdadeiras Se há dependência Daquele que ama Profundamente você Ei Ele te amava Antes de você nascer E ele quer Realizar O maior sonho Que tem para tua vida Sabe qual o maior sonho Que Deus tem para você E para mim Um Que ele seja seu pai E eu seja seu filho A tal ponto De eu reproduzir A sua imagem Na minha vida E que as pessoas Enxerguem Quem é Cristo Através de mim É um alto sonho Claro É difícil Sim Por causa minha Quanto mais Eu os chamava Mais se afastava Última história Posso contar A última história De criança Eu fui para Buenos Aires Eu sou nascido No interior da Argentina Tampouco sou um caipira E se for Qual o problema Então Eu queria conhecer Buenos Aires E meus pais Nos levaram para Buenos Aires Eu tinha 5 anos Meu irmão 11 Imagine olhando Aquela cidade Buenos Aires É muito bonito E andamos pelas ruas De um lado para o outro Eu era um menino Assim Bastante Como dizer Inquieto Enérgico Então meus pais Filho Cuidado Que perigoso Então Em um determinado Momento Na frente De um aeroporto Que está Na frente Do Rio De La Plata Tem uma Avenida Que provavelmente É maior Que toda a igreja Onde passam 6 ou 7 Pistas E muitos carros Aí olhando Para um lado Olhando para o outro Eu não sei o que deu Na cabeça De uma criança De 5 anos E eu soltei E comecei a correr Em direção Os carros E aí entre meio Os carros Correndo Aquela coisa E os carros Passando E eu no meio Dos carros E eu Fazendo aquilo lá Doido Meu pai Pega um grito E diz assim Para meu filho Para Aí eu parei Trocou o semáforo De cor Chego até o outro lado E aí eu estava Estático Meu pai Começa a caminhar Branco Pálido Mais branco Do que ele é E quando já Chega perto Já faço assim E chega perto Para mim E diz assim Ei Nunca se solte Da mão de papai Ei Você entendeu Nunca se solte Da mão de papai É isso que Deus fala Você e eu Complicamos o evangelho Complicamos as coisas É isso que Deus Te fala Todos os dias Não Te soltes Da minha mão Não é você Na mão dele É ele na tua mão Dependa mais dele Menos de você É uma questão De prioridade O primeiro A cuidar É ele É uma questão De prioridade Ou ele Ou eu Não tem como Os dois E então Espero Pelo amor dele Que na minha vida Ele ocupe o primeiro lugar E diga Esse é meu pai Eu dependo Absolutamente Dele Se eu cair Ele me levanta Com seus braços Poderosos Se eu errar Ele vai me curar Ele vai me restaurar Ele vai me amar Até o fim Mas eu preciso Decidir Andar com ele Caminhar com ele Passar tempo com ele É maravilhoso Jesus é maravilhoso Passe tempo com ele Desfrute Andar com ele E falar dele E se for necessário Fala Israel Tomou uma má decisão Porque ele falava assim Ei Venha Não Ah eu não quero isso aí Para minha vida Espero que tampouco Para tua Quanto mais ele te chama Abre seu coração Ele é o meu pastor Essa figura Meu Deus Meu pastor Me cuida Jefferson vai cantar Uma música Fantástica Bonita demais E eu vou fazer Um apelo Até o coração Você precisa Depender do pai Mais Senão vai Andar tudo Errado Não tem jeito É bastante Simples Estou te falando Ele estende A sua mão Segura E caminha com ele Se você quer De fato Dizer assim Eu quero Que você seja Meu pai Sabe o que? É uma decisão Todos somos Filhos de direito Do Deus do universo Direito por que? Porque todos Nascemos neste mundo Você escolheu nascer? Não Mas há uma diferença Entre pai De direito Ou filho de direito E filho de fato Esta é uma decisão Que somente você Você pode tomar Então passa Do segmento Da realidade De filho de direito Para um filho de fato Que depende de você Escolher ele Como teu pai Faça isso agora Se você quiser É uma decisão radical Fica sentado Se você não quiser Depender dele Passou meio Meio brusco Assim Sim É assim mesmo Ou vai ou raja E não é mais ou menos E fica em pé Fica ajoelhado Toma uma decisão Eu quero ele Como meu pai Meu pastor Que me cuide Que me sare Que cure minhas feridas Que me ame Até o fim Estenda sua mão Faça a tua decisão Agora Cansado Sozinho Distante Do aprisco Do meu pastor Eu me perdi Onde foi Que me meti Buraco Profundo Tão frio Escuro Eu me sujei Num lama sal Quase desisti Quase desisti Mas meu pastor Me encontrou Sim Me levou Pro seu aprisco Me lavou Sim Me abraçou E me botou Me botou Curou as feridas Salvou Minha vida Buraco Profundo Tão frio Escuro 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 Eu me sujei Num lama sal Quase desisti Quase desisti Mas meu pastor Mas meu pastor Me encontrou Sim Me levou Pro seu aprisco Me lavou Me lavou Sim Me abraçou E me botou Curou Curou as feridas Salvou Minha vida Minha vida O meu pastor O meu pastor Me encontrou Me encontrou Sim Me lavou Me levou Pro seu aprisco Oh Ele me amou Oh Ele me amou Ele me amou Se você crê nisso Cante comigo Oh Ele me amou Oh Ele me ama Me ama Ele me amou Me ama Me ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Só vocês Me ama Vou ficar de joelhos Vou ficar de joelhos Alô 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 Vou ficar de joelhos Mais uma vez Se você quiser também É Ele É Deus O Eterno Pai Reconhecendo quem sou eu Diante da sua presença Pai querido Que privilégio Eu chamar o Deus do Universo Como Pai As vezes eu olho pra mim Senhor Me sinto tão insignificante Tão pequeno Diante de Todo esse universo Mas entra uma alegria No meu coração Saber que o Senhor É meu Deus Meu Pai E se preocupa De maneira individual Por mim Por meus irmãos De maneira particular Individual Amavas Muito Antes de cada um De nos nascer Por isso Senhor Diante da tua presença Maravilhosa Desse trono Augusto Tremendo E a tua glória Mas nós chegamos De maneira confiada Porque o Senhor Nosso Pai Eu não sei porquê Mas as vezes Não temos escolhido Corretamente Mas eu te peço Senhor Que continues A nos ensinar A caminhar Todos os dias Se alguém Se alguém aqui E te reconhecendo E te reconhecendo Como nosso Pai E nós como teus filhos Queremos caminhar Queremos caminhar contigo Hoje Todos os dias E para sempre Até casa Até voltar pra casa Oramos no nome de Jesus Amém Olha pra pessoa Que está de seu lado Diga Eu tenho